Aisha não vai para a escola, não vai ser minha mãe. O que você acha? A casa está um pouco fechada, então, Aisha que me manda, eu acho que é um bom pra mim. Se você não ir para a escola, não vai para a escola, você vai fazer isso melhor. Então, se você não pensar, você vai fazer isso melhor. Galerinha, nessa cena, a irmã de Rudeus Aisha fez a pontuação máxima em uma prova da faculdade de magia. O problema é que ela prefere virar uma empregada do que entrar para a faculdade. Masa que no Kaji-Tetsuai? Não, a irmã de Rudeus Aisha é a sua irmã. Não, a irmã de Rudeus Aisha é a sua irmã. Não, a irmã de Rudeus Aisha é a sua irmã. Não, a irmã de Rudeus Aisha é a sua irmã. Não, a irmã de Rudeus Aisha é a sua irmã. Não, a irmã de Rudeus Aisha é a sua irmã.